A área é uma das mais nobres da capital. A gente está na avenida 136, esquina com a rua 148, no setor Marista. E olha só o que a gente encontrou em frente a um condomínio de luxo. Esses dois veículos nesse estado, praticamente destruídos. Esse aqui, com a lateral bastante abalada, ele foi praticamente espremido aqui para a calçada. Eu conversei com o segurança, o porteiro, na verdade, do condomínio. E ele informou para a gente o seguinte, que por volta das 4h40 da manhã, esses dois veículos bateram após uma disputa de racha. Inclusive, agora são 5h05 da manhã, momento em que a gente está fazendo essa gravação. Portanto, cerca de 25 minutos, menos de meia hora depois do acidente. O porteiro do condomínio observou toda a movimentação, inclusive conversou com alguns dos integrantes do carro. E ele descobriu que esse pessoal estava numa boate. E depois dessa boate, eles acabaram entrando nessa disputa de racha. E o resultado foi esse. Os dois veículos praticamente destruídos. Ainda segundo ele, não teve vítimas. Todos eles deixaram os veículos e foram embora a pé. Como a gente percebe até o momento, a polícia militar, corpo de bombeiros, ninguém chegou ao local, o local ainda não foi isolado e continua nesse estado. Antes de irem embora, os integrantes limparam o local. Eles estavam com bebida alcoólica, mas antes eles pegaram os copos que tinham quebrado e jogaram fora. Estavam com bebidas, várias garrafas de bebida alcoólica também. Tudo foi retirado do local para que eles não venham a serem criminados depois.